Bom dia, bom dia a todos, todos os professores, queridos, pais de alunos, mães de alunos, alunos, trabalhadores em educação, pessoal da limpeza, pessoal da produção do alimento escolar, pessoal da segurança da escola, um meu forte abraço, um beijo no coração de todos e de todas. A temática que vai ser trabalhada aí na palestra de hoje? Olha só, é uma temática bastante pertinente, porque a educação é a essência da vida, é a razão de tudo. Não há vida sem educação e também não há educação sem professor, mas também não haverá professor sem um sistema de valorização que lhe incentive, que lhe dê condição adequada de trabalho. E o trabalho do professor é promover o futuro do seu filho, é pavimentar caminhos para os seus filhos. Não há futuro para os seus filhos sem professor. E o futuro do seu filho com o professor desmotivado, sem a valorização, é também um futuro comprometido. E, portanto, a política e a sistemática de valorização dos educadores é fundamental para a sociedade. Como é que o senhor tem a vista, assim, a questão hoje? As políticas voltaram em relação à valorização do professor. Olha só, o Brasil positivou o sistema de valorização. Criou na Constituição da República, no seu artigo 216 e seguinte, criou os parâmetros e os princípios da educação brasileira. E depois criou a LDB. A LDB também, de vários pontos sistêmicos do seu conteúdo interno legal, estabelece a política de valorização profissional da educação. E veio a resolução número 2 do Conselho Nacional de Educação, que cria os conteúdos internos obrigatórios de valorização profissional da educação. Portanto, todos os 5.576 municípios brasileiros, os 26 estados e o Distrito Federal, obrigatoriamente, estão vinculados a essa obrigação de fazer, criar o sistema de valorização de funcionários de educação do Brasil, de cada estado e de cada município. Agradecer a sua participação com a gente, que você sempre fica fazendo a rádio, o site, sua exposição aí, algo mais que a sentar? Eu que agradeço a todos e a todas, esperamos que esse seminário seja fundamental para estabelecer uma conscientização coletiva, não só para os educadores, mas para toda a população, porque a educação não é do professor, a educação é da cidade, a educação não é do prefeito, é da cidade, não é do secretário, é da cidade, portanto é a cidade que precisa se envolver nessa discussão sobre a temática educação e valorização do profissional da educação. Muito obrigado.